Fala galera, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing da válvula Ford, instalar e dar uma volta pra ver como é que ficou o carro. Vamos dar a volta, vamos ver se não chover, que tá com uma cara que vai chover hoje, mas vamos fazer o unboxing da... Olha, eu vou tirar a foto da válvula da Ford. Então aqui tá a criança, deixa eu acender a luz pra melhorar, pera aí. Acendi a luz agora, aqui tá a caixa dela, azul, foi feito aqui na Inglaterra e tal. Os canais da Ford, o azul tá aqui bem bonito. Vou abrir aqui, ó. Aqui de cara tem as instruções aqui pra instalar, se você escanear aqui com o celular. Tá falando aqui as molas que vêm nesse kit, elas são pra quem usa, pra quem tem remap na EQ, tá vendo? Aqui tem um adesivinho, adesivinho da Ford, vou colocar no carro com certeza. Aqui acho que é a nota fiscal, nota fiscal. A kit de cara já vem a criança. Bem bonito, prateadona. Aqui eles falam pra você verificar essa parte aqui, ó, pra ver se ela não tá solta. Eu já abri pra ver, na verdade, e aparentemente tá solta aqui, eu consegui soltar com a mão. Tem que uma mão só, não vou conseguir agora, mas depois eu mostro. Que é aqui que você tira pra você trocar a mola. A mola vai aqui dentro. Aqui tá aquela outra partezinha, aqui vai as mangueirinhas, aqui vai as mangueirinhas lá. Coloca o conector aqui. Ó, vê até o chaveirinho, ó. Chaveirinha eu não vou usar, mas é bonitinho, né? Provavelmente a caixinha das mangueirinhas. As mangueirinhas, o tamanho certo já. Aqui tem aquela outra peça, que vocês vão ver instalando aí. E uma barra de metal pra colocar no carro lá pra prender ela. E aqui tá a outra peça, que vai atrás, lá embaixo da caixa de ar original, se você tiver com ela ainda. E aqui tá a mola que eles mandam também. E uns parafusos aqui pra prender ela. E mais um adesivinho ali, ó. Então partiu, vamos lá no carro, tirar a original e instalar isso aqui. Ó, eu abri aqui pra mostrar pra vocês, tá vendo? A mola vai aqui dentro. Então eles falam pra você checar essa parte aqui, ó. Eu vou até mostrar no celular aqui. Ó, tá vendo o que eles falam pra checar aí, ó. Mas pra você checar, porque se ela tiver com isso aí solto, ela pode perder performance ou talvez até quebrar o produto. Não sei como, mas é o que estão falando aí. Então eu vou fechar aqui, deixar ela fechadinha. É só rosquear com a mão e você aperta uma chave, um alicate de pressão. Se tiver, você tem que tentar fazer nenhum dano, né? Eu vou apertar aqui e já volto aí. Pra instalar, você tem que fazer o quê? Tem que tirar esses três parafusos aqui. Tem um aqui, um aqui e um aqui embaixo. Solta essa trava aqui. E aí você vai ter que soltar esse cara aqui também, ó. Atrás. Pra alguns que tem a original já, tem que tirar aquela caixa de ar inteirinha aqui. Aqui atrás, tá? Dá um trabalhinho, mas tem que tirar. Então eu vou tirar os parafusos aqui, tirar essa válvula e já colocar esse daqui no lugar. Tirar esse parafuso aqui e colocar outra pecinha lá. Você já vê como vai ficar aí. Só espero que não chova. Já tirei aqui, ó. A original, tá aqui ela. O parafuso também. Eu vou trocar os parafusos e colocar os novos que vieram pra ficar mais bonitinho também. Tive que tirar o filtro pra ter o acesso a esse parafuso de baixo aqui, que é um pouco mais difícil. Ó, uma coisa que eu não falei, aqui você vai usar a lencinha. E aqui você vai usar uma chave 8. A 8 tá aqui já na chave. Aqui, a 8 aqui, ó. Outra coisa, os parafusos que vieram não é pra colocar aqui. É, eu tive que pôr os que vieram mesmo. Os que já estavam. Aí esse aqui, ó. Esse daqui com a arruela, eu vou pôr lá atrás. Que é pra colocar essa peça aqui que eu vou pôr agora. Que eu já tirei aqui, ó. Já tirei. Aí depois se eu tô com o parafuso aqui, só puxar ela. Tem uma vedaçãozinha aqui. Aí eu vou pôr esse daqui no lugar agora. Aí aqui, ó. Mesmo esquema. Você vai colocar ela aqui. Desse jeito aqui. Entrou ali, beleza. Aí você vai colocar isso aqui em cima dela. Colocou aqui, beleza. Aí você vai pôr o parafuso maior que veio com a arruela. Aqui, ó. Só pôr. Mas esse aqui é Philips, né? É meio difícil de apertar, mas tudo bem. Ó, tirei o filtro aqui agora do lugar. Porque a gente tá vendo o filtro de óleo aqui? A gente vai ter que prender essa chapa. Cadê a chapa que veio? Essa chapa que veio aqui, ó. Assim, ó. Aqui assim, ó. Pro lado. Pra poder prender a válvula. Essa... Acho que é uma solenóide. Tipo, isso aqui, ó. Aqui. Assim vai ficar, ó. Ó, galera. Tá vendo? Já tirei os dois. Tinha um preso aqui. E o outro preso aqui, ó. No pequeno, não dá pra colocar. No maior vai dar certinho aqui na... Pra não atrapalhar nem quando for tirar o filtro de óleo. E nem pegando aqui na... No cooler aqui do radiador. Beleza? Então eu vou pôr naquele ali. Colocar o parafuso e já volto aí. Ó, o conselho que eu dou é já colocar ela na... A solenóide na... Na chapinha. Aqui é uma Alanky 3. Número 3. E o parafuso que vai aqui, ó. Que é esse daqui. É número 10. O certo é que você tem duas chaves e 10. Uma pra segurar a porca e outra pra apertar o parafuso. Que é o que vai preso ali. Então eu vou colocar ela agora. Certinho assim. Pra cima, né? Aí a mangueira que vai aqui. Vai lá pra trás. A mangueira que vai aqui. Vai lá pra trás. E essas duas aqui é ligada aqui. Galera, eu tô pensando. Eu não vou colocar lá embaixo, não. Vai ficar muito ruim. O acesso ali pra apertar o parafuso. Eu pensando, eu vou pôr ela aqui em cima mesmo, ó. Aqui tem um lugar bom. Já coloquei o adaptador do plug. Porque o original não entra aqui. Então você tem que pôr esse adaptador aqui. Coloca o original aqui. Tenta sempre manter ele preso, né? Pra não ficar balançando e futuramente desconectar. Porque se desconectar, pode dar certo no seu carro. Então eu vou prender ele ali. Tem uma chapinha de ferro aqui, ó. Que prenderia alguma coisa. Eu acho que é o filtro lá. O filtro... Essa chapinha de ferro aqui, ó. Prenderia, eu acho, que o filtro original do carro. Aquela tubulação e tal. E eu vou pôr ali mesmo. Galera, ficou bem preso aqui, ó. O acesso ao apertar esse parafuso aqui é a porca aqui embaixo. Acho que a porca aqui embaixo é meio ruim. Se vocês deram uma chave em L assim, você consegue. Ou com um pouco de paciência, com o alicate você também consegue. Beleza? Então agora eu vou plugar esse cara aqui. No original com esse aqui. Vou prender eles de algum jeito. E vou pôr o filtro no lugar. E conectar isso aqui de novo. Que eu tirei à toa, né? Na verdade. Que eu tirei dali. E colocar as mangueiras aqui já. Já volto pra explicar como é que funcionam as mangueiras. No lugar. Então eu vou pôr uma imagem aí pra vocês verem como é que liga a mangueira. Que é mais fácil. Pra não ficar confuso aqui. De repente não dá pra ver bem. Mas é a parte da frente aqui da válvula. É na única parte que sai pro lado aqui. Na solenóide. A outra daqui vai pro outro lado que liga o plug. E a da frente aqui vai lá pra aquela outra peça lá atrás que não sou o nome. Eu coloquei umas cintas Hellers aqui. Só pra uma mangueira não ficar tão solta. Porque aqui é o cano do ar-condicionado. De repente pode, sei lá, congelar. E com o tempo, sei lá, entendeu? Então eu coloquei umas fitinhas aqui pra ela ficar um pouco presa. Uma aqui. Uma aqui que é a que ia preso o negócio da caixa de ar também. E outra aqui. No respiro aqui do filtro. Beleza? Então vamos ligar o carro agora e ver se funciona. Vou pro gravando aqui. E vou dar a partida lá no carro. Deixa eu ver se tá pegando aí. É, tá pegando a válvula aí. Olha lá. Aí você fala, nossa, mas demorou pra ligar, né? Olha aqui, ó. Eu esqueci de ligar esse conector aqui, ó. Ah, bicho buvo. Vamos tentar de novo, então. Bom, eu acho que por eu tô ligado, sem aquele conector, que eu não sei o que que é, deu o service no carro. Eu acho que é por causa disso. Então eu vou pegar o meu iPhone lá dentro, porque eu prefiro usar o iPhone pra ler o OBD. E vou ver se eu consigo descobrir o erro e apagar o erro pra gente poder testar. Enquanto isso o carro vai chegando a temperatura pra gente dar uma volta. Resumindo, nem o Android, nem o iPhone conseguiu apagar com esse OBD aqui. Eu já tive um desse no Brasil. Ele funcionava com os erros, apagava todos. Mas esse aqui não tá funcionando. E meu carro continua com o service. Eu vou ter que levar na oficina lá do amigo meu. Da oficina da MRG, pra quem não sabe, é essa oficina aqui. Esse cara aqui. Eu vou levar lá, ele passa o scanner pra mim e tira o erro. Provavelmente é por causa daquele pluguinho que eu deixei solto. Vou mandar mensagem pra ele. Talvez eu vou lá agora e a gente já passa o scanner e tira esse erro aí e vê o que que é. Pode ser a válvula também. A válvula não usada. Mas eu acredito que não. Ah, eu vou mostrar o barulho que tá fazendo agora aqui. Antes não era assim, mas eu vou deixar que vocês veem aqui, ó. Mas tá esse espirro diferente aí, vocês viram aí. Galera, o amigo meu falou, pro certo é colocar a mola que tem mais pressão, mais forte. No caso tava com a amarela, eu troquei e coloquei azul agora. Parece que ficou melhor. Então galera, tô aqui na oficina, Daniel aqui da MRG. Ele vai passar o scanner pra mim, que ele já tá passando. Na verdade, já tá aqui o spoiler. Já tá aí o erro. Ele desligou o sensor de fase, que é o Canshaft Position Sensor. Que é, ele informa a posição do comando pra central. Aí a central entende a posição do comando e do verbo aqui que tem outro, que chama Crankshaft. E ele cria o sincronismo pra poder sincronizar os bicos, faísca, entendeu? Criar um sincronismo. Por isso que o carro demorou pra pegar. Porque quando ele desligou e ligou, ele entendeu que... Ele não entendeu a posição que tava o comando. Aí o motor teve que dar uns três giros pra poder entender a posição, pra aí sim funcionar. Isso aí. Então ele vai apagar o erro aqui e depois eu volto aí sem o service. Ó, pra terminar o vídeo, ó, eu coloquei as manganinhas laranjas pra combinar com o carro agora. E aqui, ó, eu liguei o gaudi. Eu fiz uma emenda aqui, ó. Tem que sempre derivar, fazer a direta pra válvula. E esse aqui você liga o gaudi. Eu liguei lá dentro do carro. Aqui, ó. Agora ele tá funcionando ali, ó. Belezinha, ó. Se você curtiu do vídeo, dá um like aí. E sim, calma aí, calma aí. Eu já vou colocar o barulho. Então, vou colocar o barulho no final e dá um like aí se você curtiu. Se você tem alguma dúvida, comenta aí embaixo aí. Compartilha, inscreve no canal que vai ter mais vídeos ainda do DS. A gente tá terminando ele ainda. Beleza? Valeu!